Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e como já viram pelo título do vídeo, que é um bocadinho estranho eu não aceito, eu não gosto de mim, não gosto do meu corpo acho-me feia e por vezes até acho que nem devia estar neste mundo isto é uma coisa horrível a se dizer, mas é uma coisa também derivada da depressão e vocês também estão a pensar, bem, então acho que tu não gostas de ti, não te gostas de ver e gravas vídeos para o YouTube, sim, porquê? se vocês virem os meus vídeos, apareço daqui para cima hoje estou a aparecer bem mais e vou aparecer ainda mais porque eu vou me sentar ali atrás e pronto, aqui estou eu estou distante de vocês, espero que consigam ouvir mas, porquê é que eu estou a fazer este vídeo? primeiro, eu queria estar num sítio confortável e claro, que não podia estar, não é que na minha cama e depois o objetivo é vocês poderem ver-me toda eu não gosto de mim e isto não é de agora eu não gosto de mim há muitos anos eu sempre me achei gorda apesar de que, quando eu agora vou ver fotografias para trás eu pego esse fogo que me estava a ser assim tão gorda com essa cena mas pronto eu acho-me gorda agora acho-me ainda mais eu já cheguei a pesar 107 quilos que é um número assustador bom, fui só ligar que as luzes de trás fica bem mais giro 107 quilos é um número muito, muito assustador mas sim, eu já pesei esse peso agora estou num processo de emagrecer então já emagreci alguns quilos são coisas que podem acompanhar nos vlogs que eu faço diariamente que eu faço vlogs a ir para o ginásio explicar-vos como é que ocorrem as avaliações e das pesagens mas bom, eu estou aqui para falar sobre mim eu criei não sei que criei uma ideia sobre mim de que eu era gorda então eu não merecia nada e quando eu digo que não merecia nada eu para mim não merecia amigos não merecia entrar em lojas agora agora vou dizer algumas marcas Berska Stradivarius Zara para mim havia marcas que onde eu podia entrar lojas que eu podia entrar porque tinham tamanhos muito grandes eu nunca fui assim muito grande mas eu acho-me muito, muito grande eu sempre me privei de entrar nessas lojas e quando entrava era com uma vergonha tremenda para mim quando eu entrava toda a gente estava olhando para mim eu ia pagar alguma coisa claro que eu pegava o tamanho maior que eles tivessem e sentia os olhares de quem me estava a atender não sei se é padrão e caminha se realmente acontecia ir à praia então era terrível eu cheguei a estar dois anos se não me engano 2 a 3 anos sem ir à praia ok eu não merecia ir à praia eu ia à praia quando íamos de férias para o Algarve porque eu nem me conhecia não sei eu acho que esqueci um bocado eu não me permitia fazer amigos porque para mim os meus amigos não tinham que ter-me como amiga porque era uma vergonha para eles e eu todas estas coisas não é por dizer é mesmo realmente aquilo que eu sentia é complicado eu durante os 4 anos de... 3 anos de licenciatura e 1 ano de mestrado eu senti-me muito a vergonha de tudo e então eu existia das praxas eu... eu não saía à noite com ninguém eu vinha da escola diretamente para casa enfiava um pijama e ia fazer trabalhos eu não ia para o bar com os meus amigos porque... eu não me sentia bem a comer o que quer que fosse com eles e ir à piscina de Castelo Branco eu nunca fui e na altura em que eu estive a ver como é que era Castelo Branco quando me aceitaram aqui nesta escola via a praia e a piscina e então adorei mas eu nunca fui porque eu tenho vergonha tenho uma vergonha tremenda tenho vergonha de andar pelos corredores da escola tinha vergonha de fazer apresentações porque eu estava a ver a minha perna que é gorda estava a ouvir a minha banha apesar de eu tentar sempre vestir-me adequadamente para o peso que eu tenho e tentar cobrir-me ao máximo eu com este vídeo eu não estou a querer criticar quem também tem peso a mais e quer usar saias e usa calções e whatever cada pessoa faz aquilo que se sente preparada e para mim eu andei muitos, muitos anos sem vestir um único estilo um dos primeiros vestidos que eu comprei depois desses anos todos foi um todo comprido que me tapava completamente e que não deixava de ver nada de mim eu sempre fui muito fechada muito reservada e isto é um assunto que cabala imenso mesmo com o meu namorado tenho vergonha com ele também eu nunca disse o meu peso a ninguém só agora nesta fase de eu emagrecer de eu perder os quilos de falar com psicólogas é que eu comecei a dizer qual é que era o meu peso porque era uma vergonha enorme que eu tinha eu sentia mal em todos os sítios é uma coisa assustadora e mais uma vez eu não quero criticar ninguém sei que há pessoas que têm excesso de peso ou mesmo obesidade e que se aceitam assim mas eu penso muitas vezes para mim se elas realmente se aceitam assim ou se dizem que se aceitam para não ter de passar pelo processo de emagrecimento que é doloroso é muito complicado e quando as pessoas dizem ah basta crer a gente ter de vontade e consegues não não é verdade basta crer basta ter muita força de vontade eu chego a fazer 19 horas de ginásio por semana então não é só o querer tem que ter uma força uma vontade uma uma capacidade de gerir tudo para se conseguir os resultados que queremos e não são os PT's que os fazem por nós não são as pessoas que estão nos ginásios que o fazem por nós somos nós somos nós que estamos ali a saltar somos nós que estamos ali a perder peso somos nós que fazemos com mais ou com menos intensidade depende de toda a nossa força determinação da maneira como estamos com a vida porque no meu caso eu não sinto que a obesidade seja uma doença mas sinto que é um vício de vida tal como por exemplo o tabaco para mim penso que seja tão difícil emagrecer como deixar de fumar e eu tenho esses casos na família tenho a minha mãe e o caso que estão a deixar de fumar e eu que estou a emagrecer e estamos ambos em pé de igualdade e não é e não é ser ter só força estão a perceber o que eu estou a dizer as pessoas dizem ah só força de vontade e conseguem não conseguimos vocês nunca passaram por isso quem fala isso assim e eu quero explicar que pessoas que estejam desse lado e que tenham obesidade encher esse peso e queiram mudar essa realidade que podem falar comigo eu não sou nenhuma expert mas se é uma coisa que eu tenho é muita força de vontade eu tenho uma capacidade extraordinária de fazer quatro horas seguidas no ginásio que é qualquer coisa e então eu faço estes vídeos também para vos ajudar a vocês porque eu sei que não sou única correto? e tenho a certeza que vai haver alguém desse lado nem que seja uma só pessoa que se vai identificar comigo e isso para mim já é o mais valido porque eu quero ajudar as pessoas que passam pelo mesmo quero ajudar a motivá-las quero ajudar a seguir um caminho mais saudável a ter uma vida melhor a serem felizes realmente e é esse o meu objetivo com este vídeo é esse o meu objetivo de eu estar aqui e mostrar-me por completo e mostrar as minhas pernas estar aqui sou eu esta sou eu e há outra questão é que quando eu criei o canal eu senti que eu não devia criar o canal no Youtube porque eu sou gorda e ninguém me ia seguir porque iam gozar comigo porque eu não ia ter subscritos e durante estes dois anos de canal eu para mim essa foi sempre a minha a minha ideia estou a perceber e e agora estou a ser acompanhada que estou a proceder a uma série de mudanças na minha vida eu pensei que o canal vai ser o meu instrumento de trabalho eu por aqui vou dar-me a conhecer aos outros tal como eu sou tal como eu quero ser eu tenho um objetivo eu não quero ficar assim eu tenho um objetivo de emagrecer de perder 40kg seja no tempo que for eu não posso estar a pôr limites vocês não não se podem pôr limites a vocês porque se vocês não atingem objetivos aliás se vocês não atingem os objetivos vocês vão ficar frustradas e vão desistir e acaba tudo acaba tudo por ali é mais uma dieta falhada e eu não quero falar numa dieta eu quero falar numa mudança total de vida numa mudança de estar com a vida de estar com vocês de estar com os outros de aceitarem os outros de não rejeitarem os outros de se sentirem primeiro bem com vocês mesmas eu ainda não se sinto bem comigo mesma mas acho que passo de me mostrar como eu sou para um vlog que eu espero que seja visto por muitas pessoas acho que já é um grande passo e começa por aí o passo de aceitação e pronto era isto que eu tinha a dizer aqui neste vídeo eu espero que se alguém nesse lado se identificar comigo que me contacte pode escrever em comentários mas penso que seja um bocadinho delicado e então podem contactar-me por mensagem privada no meu facebook pessoal que eu deixo o link aqui em baixo contactem-me por mim por lá ou então para uma das raparigas lá de Espírito Rosa que eu penso que também está aqui ou então através do instagram que também está aqui em baixo sigam as minhas redes sociais para acompanhar se não querem partilhar nada comigo sigam as redes sociais por exemplo instagram e facebook e mesmo aqui o canal no youtube porque eu estou a meter vídeos com aulas completas que eu faço no ginásio de step de pump de jump e então os exercícios que eu faço com o PT e se vocês quiserem fazer um bocadinho às escondidas mas está a ver estejam à vontade por favor carreguem um gosto para saber que são vídeos que vos interessam para eu continuar a partilhar o conteúdo desse e pronto acho que é só subscrevam o canal se não são subscritos e agora vou ver aqui a gordinha fofinha assim da cama e pronto tenho uma última coisa a dizer com este vídeo é que se aceitem como vocês são um beijo grande e vemos no próximo vídeo tchau tchau